Abertura E que tem que jejuar Para você obter a libertação Principalmente no domínio da origem Principalmente no domínio da fudência E sentou no seu casamento Tem outras coisas Se não jejuar Não reage a libertação Amoon Abenza Abenza Tem outras coisas Se não jejuar Não receberão a revelação Primeiro ponto de se libertação Primeiro ponto de se libertação Daniel era preciso jejuar Para receber a revelação Das suas criaturas no Egipto Dentro da Babilônia Amém Tem outras coisas Terceiro ponto Se não jejuar Não vencerás Torna-se espiritual Libertação é outra coisa Combate espiritual é outra coisa Tem outros combates Tem que jejuar Para aquele demônio te deixar Amém Triste Nos cristãos Que não gostam de jejuar Só gostam de andar e conhecer os profetas Só gostam que o pastor declara para eles Deixa eu te dizer O pastor tem a sua parte Tu também tens a sua parte Amém Eu vou te dizer Cada semana Temos jejum de três dias a seco Se nos faltam duas semanas Vamos fazer de sete dias Não vamos comer nada Amém Aleluia Amém Amém Não entre na sua boca Diga é para o meu bem Não é que eu tenho a sua verdade Quero te dizer a verdade Esse poder que está nos combater Da bruxaria Fecha como querendo receber Não ser criança Fecha como fizeram brincadeira Amém Se eu adornece a ele na igreja, vamos falar que o pastor fez o quê? O pastor fez passar criança Afinal, como os demais disseram Se reunimos a minha família e a meu esposa As coisas que preguei ontem Bruxaria, eles roubam e matam Amém! Mas se não és homem de jejum Vão comer sua criança Vão comer a sua criança Mas se fores homens de oração em jejum Você vai desafiar suas coisas Vai desafiar o seu sistema Hoje eu quero te dizer Você veio para desafiar O sistema de Deus Cristo Em nome de Jesus Jejum é muito bom Jejum é muito bom A pessoa que jejua Quarto ponto Aumenta a dimensão espiritual Dimensão espiritual aumenta Aqueles que conhecem o pastor Aqueles que começamos juntos Sabem que o pastor aumentou a dimensão espiritual São jejum e oração Amém Demonstrações que estão sendo feitas no meu ministério Anteriormente não existia Eu não faço como eu estou dizendo Já jejuou A igreja começou Já jejuou Agora eu falo em Deus Eu jejuo sempre E eu procuro a Deus Amém Se perguntar na mão a pastora vai te dizer A minha vida do cheio do teu caminho Você pode me procurar ou você não vai me encontrar Não é porque o pastor se torna orgulhoso É entrar na profundidade Eu compreendi uma coisa Andar só na casa dos outros não tem importância Por isso outras coisas eu tenho que declarar para a vida das pessoas Amém Por isso mesmo no telefone A pessoa que tenha feito um milagre vai acontecer na sua vida Amém Por que as coisas aconteceram? Jeju abre as coisas Jeju abre as coisas Jeju abre as coisas Aquele que atende a diga Deus carinho o espírito de Jeju Em nome de Jesus Aplaude fortemente para Jesus Não se casse no Jeju Amém Amém Tem coisas que estão acontecendo Quando você está em testes Jeju vai destruir seus inimigos Vai te mostrar as coisas guardadas Quero saber por que não melhora Jeju Até 3 dias Fica em casa Deus vai te revelar Amém Amém Você mesmo é profeta da sua vida Amém Sabe como eu te levo nas orações Mesmo se eu tiver alguém bruxo em casa A não ser que você é a pessoa de sentimento Vai orar na casa e a sua criança vai ser curada Amém Jeju abre muitas coisas Por isso eu digo no evangelista Jeremias Meu filho Ou muitos pastores Estão a sofrer Estão a sofrer Porque eles não jejuam Então levar a igreja não na vida de oração Levar a igreja na oração Você próprio jejuar Amém Moisés subiu 40 dias sem comer Deus apareceu Ele entregou os 10 mandamentos Eu vou falar curtamente Amém Tem coisas que eu tenho que declarar para a sua vida Mas eu quero que você acompanhe essa pregação Não limita a Deus Amém Amém Deus desceu Deus tem os 10 mandamentos Quando estava a dar o 10 mandamento E a sua imagem É o seu Deus do estúdio É o Bato Até na quarta geração Aí ele dava o mandamento Eles pegaram a sua imagem E começaram a fazer Vamos falar no outro dia Moisés Terminou os 40 dias Deus disse O seu povo fez mal Curtamente Quando saiu Desceu Encontrou o povo de Israel No caminho do Arão Fizeram uma vaca de ouro Estavam a adorar Levaram o pensamento egípcio A Biblia tis Moisés pegou duas pedras Duas pedras da lei Que estava escrito 5 mandamentos E o outro lado 5 mandamentos E quebrou no chão E amaldiçoou o povo de Israel A ira de Deus desceu A ira de Deus desceu dentro deles Por isso eu vou te aconselhar Você que está procurando a libertação Não junta com as tátuas Eu estou a te aconselhar Procura-se na santificação Com santificação Não com ira Não com inveja Não com falácias Não com pecado Não com pecado Não andando à toa Procura-se na vida de santificação Aquele que compreendeu Aplaude para Jesus Não procura-se na santificação Estás aqui Tens um namorado Quando estás a sair aqui Vai te queimar a mata Domingo também vai vir É Deus Satanás Satanás Aleluia Amém Amém Mas você sabe bem Amém Amém Aquele que tem que aplaudir Em nome de Jesus Não se procura-se na santificação Não se procura-se na santificação Para viver na mesma casa Que o Deus vai te dar um bom nome Que vai te cazar E vai te exaltar em nome de Jesus Aqui também Segunda pedra Que Moisés tomou Ele tomou E fufiu na montanha Essa igreja A igreja Era preciso A pessoa que chamamos Jesus Moisés é o tipo de Cristo Que desceu na montanha Para ir pegar as pedras Por isso Jesus disse Quando estavam ali Empeça essas pessoas Para deixar de me adorar Ele entrava em Jerusalém Jesus fez essa revelação Diz que se deixasse Adorar as pedras As pedras As pedras Não me adorar Mas para que ele disse É a igreja É você que Deus te levou A bloco de Israel E pegou-te E te colocou Mãe filho de Israel Mas se não nasceu aqui Se não é sua criatura Se não nasce dele Se essa pedra de Cristo Aplaudem para Jesus Diga eu sou a pedra Que Jesus apanhou Se essa pedra Aplaudem em nome de Jesus Oi Samir Quando Moisés Tomou essas pedras Essas coisas Quando Moisés Pegou aquelas pedras Que é tipo de Cristo Subiu com ele na montanha Oi Samir Quando Jesus caminhava Pegou as pedras Subiu na montanha Que é Gologoda E ele escreveu Algumas pedras Mas quando pegou Aquelas pedras Deus começou a escrever Em uma pedra Começou a falar Fogo saiu Fogo Primeiro mandamento Escreveu na pedra Eu vim te dizer Você é roxa E Deus tem que escrever Dentro dele Você é roxa Que as palavras que escreveram Não faz melhor Vai sair da sua vida Você aperta Que as palavras que falaram Você não vai melhor Vai sair da sua vida Hoje Eu levanto Aquela pessoa Tá gravando a Jesus Eu fico Para escrever Na pedra Que és tu Vou escrever o que? O que eu vou escrever? Que vejas milagres Que os seus pais Não te ouvir Que os seus irmãos Não te ouvir Vamos ir na montanha Eu te levo na montanha Eu te tomo Te levo na montanha Hoje Eu quero escrever Eu vou escrever Eu vou escrever Neste verso Que disse Que disse Éxodo 34 10 A Bíblia diz Eu fiz aliança Hoje eu vim te dizer Estou escrever Deus fez aliança com você Deus fez aliança com você Se na sua família Não melhora Aliança com o ganga Aliança vai gritar Aliança com o louva Aliança vai sair Aliança com o ganga Aliança vai gritar Não é com o coma Vou escrever Deus que me enfiou Não é com o coma Eu vou escrever na sua vida Só que na família Se na sua família Escreferam Não vão casar Eu digo Hoje casa em nome de Jesus Se na sua família Escreferam Que não podem ir na Europa Hoje eu digo Vai na Europa Em nome de Jesus Se na sua família Disseram Que não podem ir na Europa Que não podem ir na Europa Eu digo Hoje tenha um filho Em nome de Jesus Se na sua família Disseram Você não vai em diante Hoje eu digo Vai em diante Em nome de Jesus Só que na família Se na sua família Disseram O homem que você vai ter O homem que vai te passar Será pobre Eu vou escrever outras coisas Eu vou escrever outras coisas Eu vim te dizer Fim escrever Fim escrever Não falhar Que você seja as coisas Que nunca fiz na sua vida Se és tu levada Que seja as coisas Que nunca fiz na sua vida Eu fiz escrever Espetra Em rocha De Jesus de Nazareno Ele mexe Apanhou E levou nos salvos Hoje me enfiou Para escrever Se és tu Ergue as suas mãos A unção da escritura Vai descer Ergue as suas mãos Você não ora Essas pessoas Que as mensagens dela Vai sentir um poder O poder É uma escritura Tem pessoas que começaram a orar Desde de manhã Eu estou a ver Deus está a escrever Três pessoas que estavam aqui Deus vai escrever Umas coisas que vão acontecer Na sua vida Você pediu a Deus Começou a escrever agora Começou a escrever Deus está a escrever Deus está aqui Começou a escrever Eu estou a ver Que Deus está a tirar Algumas coisas que escreveu Na sua vida Escreveram que você Não vai melhor Escreveram que você Não vai casar Escreveram que você Não terá Escreveram que você Não vai viajar Deus começou a escrever Deus começou a escrever Deus está a ver Uma pedra Deus está a tirar O que escreveu Na sua vida Deus está a tirar Aquilo que escreveu Na sua vida Receba Receba as palavras Que Deus está escrevendo Na sua vida Tua foi Deus a escrever Coisas Coisas de viagem Pessoa que vai viajar Tua foi Deus a escrever Está a dar ordem Pela sua viagem Deus está a dar ordem Pela sua viagem Deus está a dar ordem A pedra que sticks Deus está a escrever Deus está a escrever Deus está a escrever Tua fé Deus está a pagar umas coisas Dei mal que escreveram na sua vida Deus está a pagar Glória a Deus Deus está a pagar o Espírito da morte É o Espírito da morte que Deus está a tirar A pessoa que tem atacado o Espírito da morte está saindo Ele está saindo Glória-la-la-la-la-la-la-la A pantalla de amazón shape espiritual Tua fé Deus está a pagar o Espírito da morte Dentro da vida nenhuma pessoa está saindo Está saindo o que você está aqui o 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